É o assunto na roda de conversa dos amigos. Olha, eu gostei demais da atitude daquele tenente, porque eu torço para o Goiás, então é do meu time. Pronto, está certinho. Eu nunca vi um caboclo certo igual aquele. Continue assim, viu, amigão? Ah, mas o seu Oswaldo torce para o Vila e tem a mesma opinião do amigo Esmeraldino. É a missão de serviço. Você vê que ele estava tão eufórico, que ele mesmo fazia o cordão de isolamento, né? Ficou empolgado. O assunto da conversa é o tenente César Salustiano, que virou notícia depois de ser filmado, enquanto fazia o trabalho do batalhão de eventos e não resistiu à classificação do Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro. Junto dos torcedores no aeroporto de Goiânia, na tarde do último domingo, ele também comemorou. Sou verdão de coração! Sou verdão! Sou verdão! Ah, e foi cair na rede e virar polêmica. Onde tem gente reunida, como aqui no ponto de ônibus, ele é assunto. Felizmente, ninguém aqui é contra a atitude descontraída durante o trabalho. Ali ele estava tomando conta, mas também nas ordens de alegria, né? Ele se expressou, se manifestou. E se fosse um policial comemorando a vitória de outro time? Ué, eu ia apoiar também, né? Não tem nada a ver não. Isso é festa. A psicóloga Bruna Tomazetti estava no aeroporto bem na hora da comemoração do policial. O comportamento desse policial, eu achei, percebi, bastante interessante, porque foi uma pessoa que fez a diferença naquele momento de conseguir driblar a situação, administrar de uma maneira suave, tranquila e não acontecendo o pior. A polícia militar informou que foi aberto um processo administrativo disciplinar previsto no Código de Ética. Mas, apesar desse nome grandão, isso não quer dizer que o tenente Salustiano foi punido. Esse processo administrativo é justamente para avaliar as razões do comportamento dele naquele momento. Ele não foi afastado, ou seja, continua exercendo as suas funções normalmente. E não é a primeira vez que o tenente Salustiano se comporta, digamos, gente como a gente. No final de setembro, outro vídeo foi publicado. Nele, o tenente e mais dois policiais foram filmados jogando bola com crianças em um campo de terra no setor Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. Agora, até a Câmara de Vereadores aprovou moção de apoio ao PM, que pulou com os torcedores. Eu acho que ele não deve ser punido e ele também tem direito de comemorar, mesmo estando de serviço, por que não? Tem que comemorar mesmo, com certeza. Ele teve um comportamento positivo, que conseguiu conter, conseguiu administrar e todo mundo saiu bem. Não teve danos menores nem maiores, conseguiu administrar.